Ainda falando em saúde, o Brasil é um dos poucos países no mundo que oferece cuidados odontológicos sem custo à população. E isso foi graças à Política Nacional de Saúde Bucal, criada há 20 anos. Cuidar da saúde da boca só virou realidade no Brasil a partir da década de 2000, com a criação da Política Nacional de Saúde Bucal. Desde então, os brasileiros passaram a contar com tratamentos de graça pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Fiz quatro extrações de siso e todas ocorreram muito bem, com muito sucesso. Nós temos muita procura pelas instruções de gênero oral, pelas profilaxias, pelas restaurações, pelas extrações e, finalmente, pelas próteses dentárias, que também são feitas pelo nosso Sistema Único de Saúde. Hoje, o SUS oferece 50 procedimentos odontológicos. E no ano passado, para reforçar o atendimento, o Ministério da Saúde habilitou mais de 2.700 equipes de saúde bucal. São equipes formadas pelos dentistas, pelos auxiliares e técnicos de saúde bucal. Essas equipes atuam integradas, então elas também atuam nas unidades básicas de saúde, nos postos de saúde, e elas estão orientadas por essas mesmas premissas. Elas também resolvem mais de 85% dos problemas de saúde bucal das pessoas. Por ano, o governo federal investe 90 milhões de reais em serviços dentários. E para 2021, a meta do SUS é atender um total de 40 milhões de brasileiros. A gente vai dar continuidade nessas ações que vão reforçar o cuidado em saúde bucal, para melhorar a saúde bucal da população e saúde geral também.